Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Sejam bem-vindos queridos Romeiros, devotos, peregrinos A Casa de Nossa Senhora Se é a Casa da Mãe, é também a nossa casa A nossa acolhida também a você que reza conosco através do Portal A12 Aplicativo Aparecida, Aparecida ao Vivo e redes sociais da Casa da Mãe Sejamos todos muito bem-vindos É hora de voltarmos os nossos olhares para Nossa Senhora A Mãe que caminha conosco A Mãe que é solidária em todas as necessidades As quais a nós, as quais nós nos dirigimos A ela pedindo o auxílio, a proteção e a intercessão Nunca nos faltará da parte de Deus e de Nossa Senhora A ajuda necessária para bem-vivermos a nossa vida Para vivermos com dignidade Para vivermos sempre em segurança e em paz E nós queremos, neste momento Fazer o nosso oferecimento Já colocando as intenções Que trazemos no coração As intenções de tantos romeiros e devotos Que passam por este santuário As intenções de todos aqueles Que fazem parte da nossa família dos devotos Nós queremos rezar Nós queremos rezar, pedir e agradecer a Deus Por tudo de bom que Deus tem feito Em nós e a partir de nós Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedem-nos por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigimos As virtudes que não são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências Anexas a esta santa devoção A fé que nós recebemos Recebemos por herança dos santos apóstolos E é por isso que agora queremos mais uma vez Manifestar publicamente a nossa fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio e Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou a terceiro dia Subiu aos céus E está assentado à direita De Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Deus é uno e trino Deus habita em cada um de nós Pelo seu Espírito Caminha conosco Porque ele é Emmanuel Ele é filho E Deus nos guarda Nos protege E nos dá vida Porque ele é Pai E é por isso que nós queremos saudar A Santíssima Trindade Com este Pai Nosso E as três Ave Maria Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Caire em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Tiago Rogai por nós Venerável Padre Vitor Coelho de Almeida Rogai por nós Muito bem Nos preparando agora Para rezar o primeiro mistério Do terço Hoje nós contemplamos As dores Os mistérios da dor As dores de Jesus Também As nossas dores Que as nossas dores Se unam As dores de Jesus Para que sejam Transformadas Em vida nova Em alegria Por isso cantando Vamos nos preparar Para rezar o nosso Primeiro mistério Da dor Viva Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Marroada A Senhora Aparecida Aqui estão Vossos devotos Cheios de fé E incendida De conforto E de esperança Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Marroada A Senhora Aparecida E no primeiro mistério Da dor Nós contemplamos A agonia De Jesus No Jardim das Oliveiras E pedimos A graça Da conversão De nossa vida E nós queremos Rezar Mais uma vez Pelos participantes Da família Dos devotos Por todos aqueles Que nos enviaram Estão enviando Seus pedidos De oração As suas intenções Agradecimentos Pelos balcões De atendimento Aqui no santuário Ou também pelo site Pelo portal A12.com Barra Reze no santuário Aqueles também Que estão deixando No Youtube Também Nas plataformas Do Facebook Do santuário As suas intenções Os seus pedidos E agradecimentos Nós queremos Rezar também Pelo processo De beatificação Do querido padre Vitor Coelho De Almeida Apóstolo De Aparecida E seus restos Mortais Repousam aqui Na capela São José Do santuário Nós queremos Pedir Para que ele Seja Através da oração Do povo E da Acolhida Da igreja Elevado Aos altares E reza conosco Este primeiro mistério Mônica Teófilo Ottoni Minas Gerais Minas Gerais Teófilo Ottoni Seja bem-vinda Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Nossa Senhora Do perpétuo socorro Rogai por nós Santo Afonso E São Geraldo Rogai por nós Cantemos Nos preparando Para o segundo Mistério doloroso Deste texto Pelas estradas Da vida Nunca sozinho Estás Contigo Pelo caminho Santa Maria O segundo mistério Da dor Nós contemplamos A flagelação De Jesus E aprendemos A praticar A mortificação Dos nossos sentidos E reza conosco Este segundo mistério Cristiana De Pouso Alegre Minas Gerais Muito bem-vinda Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós Cantemos nos preparando Para o terceiro mistério doloroso Do terço Que estamos juntos rezando Você que está aqui no santuário E você que reza conosco de casa Ou do trabalho Pelo portal A12 Aplicativo Aparecida Pela Rede Aparecida De Comunicação Cantemos Maria Maria é o magnífico cantor E com ela também nós vamos cantar Pão e vida é o brado de um Brasil Que de norte a sul se uniu Para o Cristo celebrar Aparecida Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do salvador É a mãe de todos nós Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do salvador É a mãe de todos nós E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos A coroação de espinhos de Jesus E aprendemos a combater o nosso orgulho e egoísmo E nós queremos colocar como intenção deste terceiro mistério As vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas As nossas crianças, os nossos jovens Adolescentes, adultos, idosos E de modo muito especial a jornada mundial da juventude Que acontecerá em Lisboa, Portugal Para que os jovens do mundo inteiro Possam testemunhar a alegria de ser cristãos E neste terceiro mistério reza conosco Maria Ângela de Pouso Alegre, Minas Gerais Pouso Alegre, Minas Gerais Muito bem, bem-vinda Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São Vicente de Paula Rogai por nós São João Maria Vianney Rogai por nós Cantemos nos preparando Para o quarto mistério Contemplarmos juntos Quarto Mistério Doloroso Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que era sim para a vida Um coração que era sim para o irmão Um coração que era sim para Deus Reino de Deus Renovando este chão Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz E reza conosco este quarto mistério João São João de Guatilheta Muito bem, bem vindo E no quarto mistério Doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz Para o calvário E aprendemos dele a paciência Nos contratempos E injustiças da vida Rezemos neste quarto mistério Por todos aqueles Que estão Encarcerados Por todos aqueles que estão doentes Pelos pobres Pelos abandonados Pelas crianças Que são órfãs Enfim, rezemos por todas as necessidades Do nosso povo E do nosso tempo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Rogai por nós, que recolhemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Terezinha, rogai por nós. Cantemos nos preparando para o quinto e último mistério doloroso do nosso texto. Legenda Adriana Zanotto A crucificação e a morte de Jesus. A crucificação e aprendemos a ter amor a Deus e horror ao pecado. Neste quinto e último mistério, nós queremos depositar nas mãos de Nossa Senhora Aparecida todos os nossos pedidos, todo o nosso coração, tudo aquilo que trazemos no nosso coração. Quem reza conosco este quinto mistério? José Maria, de Itutinga, Minas Gerais. De onde? Itutinga, Minas Gerais. Itutinga, Minas Gerais. Minas Gerais, bem-vindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Padre Vitor Coelho de Almeida, rogai por nós. Cantemos. Graças vos damos Senhora, Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida. Para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. E nós estamos chegando ao final do nosso texto. Contemplamos os mistérios da dor, os mistérios também das nossas dores, que nos aproximam e nos faz compreender as dores do próprio Cristo. Contemplar os mistérios da dor não é contemplar a fraqueza de um Deus que ama, mas contemplar a força deste Deus que é solidário para com aqueles que amam, para com aqueles que sofrem. E nós queremos agora nos voltar a nossa Senhora, fiquemos em pé, voltemos os nossos olhares para o trono de Nossa Senhora. Dali, de lá, brotam a esperança e a certeza de que nós não estamos sozinhos nos desafios desta vida. Ela está conosco e permanecerá conosco para sempre. Juninho, teria como nós cantarmos a Salve Rainha daqui a pouquinho? Sim, Padre. Maravilha. Então vamos agradecê-la, porque juntos contemplamos os mistérios de seu Filho, também na certeza de que a nossa vida é uma vida que deve ser vivida com Deus, na esperança de um dia também com Ele chegarmos às alegrias e às esperanças que é próprio de todo aquele que segue, ama e vive em Cristo. Amém. Infinitas graças nós vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos cantando com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa Mãe, nossa Doçura, nossa Luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Salve Rainha, Mãe de Deus, salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Oh Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora nós iremos pedir a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora e daqui a pouquinho, às 15 horas, permaneça aqui no santuário. Pegue depois o folhetinho da consagração à Nossa Senhora, que está nos cofres ao longo dos corredores, para juntos unirmo-nos a todo o Brasil para nos consagrar à Nossa Senhora. Agora, foi um grande presente que o nosso querido servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, que repousa os seus restos mortais aqui na Capela São José, deixou para nós como herança a consagração à Nossa Senhora Aparecida. E após a consagração, a bênção dos objetos e depois a missa às 16 horas aqui no altar central. Então, daqui a menos de 20 minutinhos, nós, a menos de 15 minutinhos, nós iniciamos então a consagração à Nossa Senhora, transmitida pela Rádio Aparecida, com a bênção também da água. Dá-nos a bênção, Oh Mãe querida, Erguendo as nossas mãos a Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Dá-nos a bênção, Oh Mãe querida, Dá-nos a bênção, Oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E agora vocês repetem assim comigo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, O Brasil é vosso, O Brasil é vosso, Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, O nosso perpétuo socorro de amor, E do servo de Deus, Padre Vítor Coelho de Almeida, Apóstolo de Aparecida, Desça sobre você e sua família, A bênção do Deus, Rico em bondade, Ele que é Pai, E Filho, E Espírito Santo, Amém. A você que está aqui no santuário, Daqui a pouquinho, A consagração, A Nossa Senhora pela Rádio Aparecida, É você que acompanha da sua casa, Já sintonize o seu rádio, Já deixe aí, Próximo ao rádio, O copo com água, Para a bênção da água, No momento da consagração, A Nossa Senhora. Tenham todos, Uma ótima tarde, Cantemos. Maria, Cheia de graça e consolo, Venha caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre será, Maria.